O Palácio do Manuel foi palco do encontro planário do Projeto Educativo Local, organizado pela Câmara Municipal de Évora, em que o destaque foram os resultados de 2014, apresentados pela Autarquia e a realização de uma conferência sobre a construção de um PEL. Do programa constataram, entre outros assuntos, oficinas de trabalho subordinadas às temáticas da visão perspectiva do PEL, metodologia e comunicação e o Conselho Pedagógico do PEL. O Projeto Educativo Local é um instrumento de planeamento educativo que visa projetar uma estratégia para a intervenção futura, suportada nas especificidades locais, com vista a responder às necessidades concretas e específicas de um determinado território educativo. Num plenário, foi assim mesmo que lhe chamámos, um plenário do Projeto Educativo Local, para em conjunto conseguirmos definir o que é que pretendemos no futuro para a nossa cidade, atravessando, obviamente, todas as gerações que podem beneficiar desta política educativa que o município vai agora delinear com todos os seus parceiros. Enquadrado na Carta de Princípios das Cidades Educadoras, o PEL é um processo que implica a participação da comunidade escolar, mas também dos agentes com potencialidades educadoras, congregando as dimensões formal, não formal e informal de educação por uma resposta concertada, com vista a criar uma comunidade melhor educada e mais qualificada.